8 horas da noite, gente, ou seja, 20 horas. E aqui tem torta de maçã indo ao forno. Gente, vejam só aqui a boa pinta da torta de maçã. Eu acho que ela tá ótima, só que essa torta é pra ser feita com creme de leite fresco, e eu não tinha, fiz com o normal, mas eu acho que tá legal, porque eu já fiz outras vezes também com creme de leite. Só que eu me perco um pouquinho no tempo. E aí, alguns minutos antes, eu coloco açúcar com canela, que é que dá essa cor bem bonita, na torta de maçã. Eu já preparei aqui a mesa do café da manhã, bem básica, gente, um café bem rápido mesmo, porque a sobrinha do meu marido vem dormir aqui, eles vão sair cedo, eu também, e Valentina, não temos compromisso cedo, então tudo bem básico, torrada, biscoito, suco, o caputinho eu preparo amanhã pela manhã, tem a torta de maçã, vou cozinhar os ovos também, aqui tem biscoitinhos diversos, enfim, aqui tem as tacinhas pro suco, e pronto, gente, tudo bem basiquinho mesmo. Eu acabei de sair do salão, gente, e dar uma clareada no cabelo, só que a minha raiz estava muito, muito escura, então eu tenho que vir depois dar um retoque, porque às vezes eu jogo tinta, e aí a tinta deixa um pouco amarelado, mas dessa vez eu não quero colocar tinta, quero deixar só as luzes mesmo, eu faço meu cabelo aqui na Itália, mas é uma francesa, ela é minha amiga, inclusive da academia, é uma senhora super fofa e elegante, como a maioria das francesas, né? Enfim, ela tem um cabelo lindo, só que ela já tem uma raizinha meia loira, meu cabelo é muito preto, gente, dá até pra ver, ó, meu cabelo é muito preto, e os meus fios brancos dá pra contar, sim, na ponta do dedo, eu não tenho muito fios brancos ainda, é mais, acho que genético mesmo, e é isso, hoje à noite eu tenho um jantar, vou ver se dá pra compartilhar com vocês um pouquinho desse jantar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, gente, hoje já é a segunda-feira, eu comecei esse vlog na sexta-noite, com a torta de maçã, e eu tô pretendendo terminar esse vlog com um bolo de banana. Eu mostrei pra vocês, no vídeo do mercado, que a gente comprou bastante banana, o que acontece? As bananas aqui, elas amadurecem muito rápido, gente, então às vezes eu não dou conta de comer a banana toda. Então o Valentino acabou comprando mais bananas e também não comeu. Eu tenho comido todo dia, eu como uma, mas ainda tem bastante banana, então eu resolvi fazer um bolo de banana com maçã, tem bastante maçã ainda, e uvas passas, então eu vou fazer esse bolinho, hoje que não estava nem na previsão, porque hoje eu tomei a corrida, que eu tenho um compromisso hoje à tarde, logo cedo. Eu já forrei a cama, já tomei meu banho, já tomei água com limão, às vezes eu já falei, e falta tomar meu café agora. Também quero botar uma roupinha branca na máquina, porque eu agora tô usando só toalhas brancas, ou assim, tons bem pastéis, as coloridas que eu tinha, eu fui já eliminando, e agora eu estou só com as toalhas brancas, que são ótimas, porque lava está nova. No entanto, as de cores, mesmo que seja de boa qualidade, ela vai perdendo assim aquela corzinha, e como eu gosto de tudo clarinho, eu agora só compro toalhas brancas, só que elas sujam também com mais facilidade. Então, eu vou fazer uma maquininha de toalha branca. Então, é isso. Vou lá agora tomar o meu café. Eu sempre mostro pra vocês eu tomando café na rua, e nunca mostro o meu café em casa, ou seja, eu tomando café. E eu gosto de sentar desse lado da mesa, até porque o outro lado eu já botei a mesa do nosso almoço, e eu gosto de ficar olhando verde aqui. Só que se eu levantar mais a câmera pra vocês verem, o verde também fica muito contra a luz. Olha o café, fumaçando. Então, eu vou... Na verdade, eu nem sabia o que comer hoje pela manhã, mas enfim. Vou comer um pouquinho aqui dessa geleia de morango que eu tô amando, que foi Kátia que me deu. Então, aqui tem um pouquinho de manteiga. E eu vou comer aqui, eu coloquei nessa latinha, umas duas torradinhas. Não tô com muita fome. Geralmente, eu tenho bastante apetite pela manhã, mas não de comer muito. De tomar o café normal, né? Mas, hoje eu não tô com muita vontade, não. Então, eu vou tomar só aqui o café e comer essa torradinha. Nossa, tá quente o café, viu? Então, deixa eu colocar pra cá, pra poder pegar um pouquinho da manteiga. Vocês comentaram lá no Instagram a respeito dessa espátula, gente. Esta espátula foi a minha mãe que me deu. Não tá querendo focar aqui. Mas ela foi de uma loja lá da Bahia, chamada Tute. Que, infelizmente, essa loja fechou. Tinha tanta coisa linda. Então, quando eu morava lá, que eu sempre gostei de decor, todo mês eu dava uma passada lá. E aí, comprava coisas de decor. Quando eu recebia meu salário, ia logo lá pra comprar coisas novidades pra casa de decor. E essa e minha mãe também faziam a mesma coisa. Então, essa espátula foi de lá. E como eu não tinha encontrado aqui, a minha mãe aí trouxe pra mim uma espátula de queijo. E depois eu encontrei. E essas aqui eu comprei no Shigling. Eu comprei um joguinho. Porque eu ia receber pessoas aqui e queria colocar uma espátulazinha pra cada um. Isso é bem baratinha, nem lembro. Quanto custou. Essas eu vou fazer só com geleia. E essa aqui eu vou fazer com manteiga e geleia. E é isso. Vou aqui tomar o meu café. Vou dar uma ajeitada no almoço, que eu vou fazer um frango. Pra o doutor Valentino. E eu acho que eu vou comer um omelete. Porque eu não tô afim muito de fazer comida hoje. Porque eu já vou fazer o bolo. Senão não vai dar tempo. Já comecei aqui a bater o bolo, gente. Então eu coloquei aqui três ovos, o suco e manteiga. Então eu tô batendo primeiro com esse batedor. E depois quando eu for misturar farinha, fermento. Eu coloco o outro batedor. Já postei aqui os stories, gente. Então se você não me segue no Instagram. É lisboa.govanna.govanna.gov. E o link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Eu já botei aqui agora a farinha e o leite. Duas xícaras de farinha. Uma de leite. Então eu agora vou começar a bater aqui. Eu já coloquei aqui a massa. Então agora eu coloco aqui uvas passas, banana e maçã picadinha. E venho aqui com o restante da massa pra colocar por cima. O forno já está aceso a 180 graus. Aqui está a maçã, a banana e uvas passas. Não coloquei muitas uvas porque tem bastante banana. Então eu agora vou colocar aqui esse recheiozinho. Nossa gente, esse bolo é bem gostoso. Eu agora vou finalizar aqui o bolo com uma camadinha bem generosa de açúcar com canela. Que eu misturei aqui nesse bolo. E eu vou polvilhar aqui por cima. Esse açúcar e essa canela que vai dar uma corzinha e um sabor e também um aroma de canela que eu gosto muito. Gente, poderia também colocar em cima da banana. Mas eu acabei esquecendo. Deixa eu colocar um pouquinho lá. Porque Valentina não chegou, me chamou, enfim. Então, olha aqui. Como ele está com uma carinha bonita. E agora é só levar ao forno. O bolinho está aqui no forno. Já está tudo limpinho aqui. A pia também. Eu agora vou cuidar desse repolho que eu vou cozinhar no vapor. Hoje eu vou almoçar omelete de queijo com repolho. E Valentina vai comer a salada do repolho com frango. Que já está no forno, coxa de frango. E aqui está os pratinhos que eu já lavei. Vou enxugar e guardar. E agora eu vou meter mão aqui nesse repolho. Repolho aqui já cozinhando no vapor. E veja só a boa pinta que ficou aqui esse bolo. Gente, se está gostoso ainda não posso dizer. Mas a cara está bem bonita, não está não? E essa forminha, olha. Ela deixa assim um alto relevo de corações. Acho que está dando aí. Para vocês verem. E aí Agora aqui já são mais ou menos 17 horas. Eu acabei de sair do curso, gente. Estou fazendo um curso. E eu agora vou encontrar a Vale. Então eu vou dar uma passeadinha aqui no centro dessa cidade. Porque eu não estou em Salerno. Quer dizer, é Salerno, mas não é o centro de Salerno. Eu estou em uma outra cidadezinha. Que é província de Salerno. Porque esse curso é aqui. Então é isso. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. E como hoje é segunda-feira, tem alguma parte do comércio que não abre. Então a maioria das lojas estão fechadas. Porque aqui o comércio abre inclusive dia de domingo. Então eles folgam na segunda. Mas isso não é uma regra de toda a Itália. Digamos assim. Mas pelo menos aqui em Salerno é assim. Algumas lojas não abrem na segunda. Então eu não sei se elas ainda não estão abertas. Porque algumas abrem às 17h50, se não me engano. Ou porque hoje é segunda-feira. Então a maioria das lojas aqui estão fechadas. Mas vamos lá. Porque eu tenho que ir mais ao fundo dessa rua. Para me encontrar com Valentina. Olha que detalhe bonito ali. É uma pasticceria que se chama Império. Desde 1860. Entrei aqui nessa rua só para vocês verem, gente. Como é bem tranquila. E eu nunca estive nessa rua. Nem sei onde é que ela vai dar. Sei que aqui tem uma pracinha. Mas tem algumas pessoas ali. Então não vou me aproximar muito. Para não tirar a privacidade delas. Nossa, que tarde gostosa que está hoje. Muito prazerosa, gente. Fresquinha. Uma verdadeira delícia. Eu dei uma paradinha aqui na loja. Do meu amigo. É tipo lojinha de R$ 1,99, gente. E já tem um monte de coisinha de Natal. Na verdade tem muita coisa de Natal. Tem jogos americanos desse material. Tem muita coisa. Esse ano eles botaram mais coisas ainda. Deixa eu mostrar. Olha esse jogo. É americano de feltro. É bonito, gente. Mas eu não gosto de feltro. E tem muita coisa. Com preço bom. Essas casinhas. Que são bem típicas daqui. Ah, essa parece com a que Soraya me deu. Bem parecida. Esse aqui, ó. Ele roda. Deixa eu só acitar aqui para mostrar para vocês, ó. Ah, não quer tocar agora. Mas esse é assim, ó. Toca musiquinha. Aí tem essas casinhas em madeira. Para fazer vila. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Copinho de Natal. Natal. Caixinhas de Natal. Peso de porta. De árvore de Natal. Festão. Meu Deus. Gosto não, gente. E vejam quantas bolas tem aqui, gente. 1,59. O pacotinho da bola. Tem branca. Tem vermelha. Tem de várias cores. Isso aqui é o topinho da árvore. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tapetinho de Natal. Melri Christmas. Olha só. Tem vários modelinhos, gente. É porque a iluminação aqui não é muito boa. Nossa, essa caixa. Que legal. Ela tem essa alcinha aqui, ó. Bem legal mesmo com esse xadrez que eu amo. E com certeza é barata. Porque aqui é tudo baratinho. Tem sacolas grandes pra gente presentear. Ah, olha só. Deixa eu mostrar. A carinha da rena. Que é bem típica de casa de montanha. E essa aqui eu acho que acende. Tô vendo o lugar aqui da bateria. Mas eu não gostei dessa, não. Aqui é entre nós. Ah, e tem também as bolas. Ah, e essa daqui, olha só. Toda de coração. Que linda que é essa daqui. Pra quem gosta desse tipo de... De feiti. Que no meu tradicional do... Que eu quero dizer do vermelho, verde, enfim. Essa daqui também tá bem bonitinha. Olha só como tá bonitinha essa. E tem também... Essas aqui. Que é tipo um cordão. Tem essas aqui também. Olha só. Toda trabalhada no glitter. Ah, e aqui tá bonitinho. Tá de... Deixa eu ver aqui o preço. Um euro. Que é isso aqui. Com esse couro. E chegando mensagem aqui. E aqui é... A arvorezinha de Natal. Tem essa outra bola. Esse ano eles botaram bastante coisas. E tem também esse tipo de bola. Com tipo isoporzinho. Que é bem fácil de reproduzir. É só passar cola na bola que a pessoa já tem em casa. E colocar bolinhas de isopor, né. Essas daqui são aquelas trabalhadas. Quando eu lembro, gente. Que eu paguei 5 euros. Deixada bola dessa. Digo, meu Deus. E... Essa daqui é aquela feita de juta. Tem um botãozinho aqui no meio. Assim, ó. Essa daqui é uma outra. De também... De bolinha. De isopor. Só que eles passaram um pouco de glitter. Tem esse coração bem bonito, olha. De madeira. Com esses detalhes assim. E aí